Esse é um cápsulo e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia hoje, dia 23 de junho de 2023. São 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiwi, no momento que eu gravo esse vídeo. E temos informações sobre novas explosões aqui na região de Renichesk, não muito longe de onde as pontes foram destruídas ontem. Também tem caso aqui em Skadovs e aqui também em Mariupol. Também temos coisas em Berdiansk, ou seja, os ucranianos continuam maltratando a retaguarda russa aqui, todo o esforço de destruir a logística russa aqui. A contra-ofensiva continua avançando em vários pontos aqui, inclusive em alguns pontos surpreendentes, como a gente vai ver, próximo de Marinka. Aqui os ucranianos já atingiram essa fronteira aqui, que é uma fronteira muito significativa, essa linha vermelha, que era a fronteira de 2014, da invasão russa lá em 2014. Será que os ucranianos vão privilegiar entrar aqui em Donetsk? Sempre foi uma possibilidade eles fazerem esse ataque justamente por onde os russos menos esperam. Tivemos avanços significativos também aqui em Barmut e aqui no norte, onde a ofensiva russa, os russos tentaram uma ofensiva, parece que a coisa toda parou. Conseguiram avançar alguma coisa aqui na direção de criminar, mas nada significativo e já parou esse esforço russo aqui. Era aquilo que eu falei mesmo, apenas um interesse em desviar a atenção dos ucranianos aqui da região sul. Mas o assunto que mais chamou a atenção de ontem para hoje foi justamente o discurso do Prigogin. O Prigogin fez uma gravação, fez um vídeo falando várias verdades sobre essa guerra e parece que tem alguma coisa muito estranha lá na Rússia, porque para o cara estar questionando o Putin tão abertamente assim, realmente é algo estranho. Olha só, ele tentou botar a culpa no Shoigu, muito embora todo mundo saiba que não foi o Shoigu que tomou a decisão de fazer essa guerra. A crítica dele já é essa. Ele falou que esse papo de que os ucranianos bombardeavam o Dombás durante oito anos, isso nunca existiu. Ele falou que nunca foram perdidos os 40 Leopardi, não sei das quantas. Ele falou que o Shoigu preparou mal a invasão pelo norte, que era o principal objetivo, que os russos queriam trocar de regime, queriam botar o Medvedchuk. Olha só, confirmando coisas que a gente fala há um tempão aqui. E o mais curioso é, onde é que ele quer chegar com isso? Ele está procurando uma janela para pular, está procurando um chazinho de polônio para beber. Onde que o Prigogin quer chegar com isso? A gente vai tentar esclarecer isso daí. E, bom, ontem a gente teve também algumas informações importantes. Dois deputados, um democrata e um republicano, deram um recado muito interessante sobre a participação da OTAN caso os russos usem armas nucleares ou deixem um acidente nuclear acontecer aqui em Enerrodá. Eles ameaçaram diretamente com a entrada da OTAN no conflito. Esse tipo de garantia já tinha sido feita para caso a Rússia usasse bombas nucleares, mas agora eles estenderam isso para também eventuais sabotagens na usina aqui de Enerrodá, na usina de Zaporizia, que fica nessa região. Bom, além disso, temos notícias ruins do fronte da diplomacia externa brasileira. Infelizmente, o Lula está lá na Europa e, como é esperado no caso de idiotas semicerebrados, socialistas e corruptos como Lula, ele já está falando merda lá na Europa. Está falando que não que os dois lados têm que ganhar alguma coisa, ou seja, querendo dizer que a Rússia tem que ficar com alguma coisa. Ficar com o quê? A Rússia não tem na direita nada. Que negócio é esse? Então, um ladrão invade a sua casa e depois você vai negociar com ele que pedaço da sua casa que vai ficar com o ladrão, é isso? Enfim, o Lula já está fazendo besteira, infelizmente, vamos ter que falar disso também. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Missão Dada, Missão Cumprida, Estação Verão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, essa noite não teve drones e ataques significativos, mas houve, sim, um ataque com mísseis ali na região de Herson. Eu não posso mostrar o vídeo aqui, mas, infelizmente, os russos atingiram uma companhia de ônibus, um ponto de ônibus em Herson, e dois trabalhadores morreram e teve outros quatro que foram feridos ali. Muito triste os russos ainda atacando Herson depois de toda a tragédia que aconteceu lá, né? Mas a gente tem algumas novidades boas, né? Olha só, lembra que eu falei ontem sobre a possibilidade de um helicóptero ter caído, um Mi-24 ter caído e coisa e tal, ter sido derrubado pelos ucranianos e coisa e tal? Pois bem, parece que a coisa é diferente. Hoje os ucranianos confirmaram que derrubaram um helicóptero, mas foi, na verdade, um K-52 na região de Donetsk. Então, houve sim um helicóptero derrubado pelos ucranianos hoje, dia 23. Mas não é um Mi-24. O que aconteceu é que o Mi-24, de fato, caiu lá em Bélaros. Agora, não se sabe se ele foi atingido por alguém, por algum ucraniano, ou se ele caiu com algum defeito. Então, talvez as duas notícias tenham se confundido ontem, né? Então, acabou essa informação de que o Mi-24 teria sido abatido pelos ucranianos. Aqui, como foi em Bélaros e a linha de frente ucraniana ali em Bélaros, ela está ativa ainda, tá, gente? Ainda tem linha de frente aqui nessa região toda aqui entre a Ucrânia e Bélaros. Ainda tem linha de frente aqui tudo. É uma linha de frente que está inativa, não estão fazendo nada, mas a linha de frente está lá. Os soldados ucranianos estão em toda essa fronteira aqui, né? Então, assim, pode ser que eles tenham derrubado o Mi-24, mas é pouco provável, porque como não está ativo ali, não tem porquê esse tipo de coisa. Então, deve ter sido um acidente isso daqui. Então, a informação agora confirmada é essa, confirmada pelo exército ucraniano. Esse é o quinto helicóptero derrubado pelos ucranianos em poucos dias aí. A gente tem acompanhado isso todo dia. Tem um, dois helicópteros sendo derrubados ali na região. E, além disso, você tem também o Mi-24, que é um outro helicóptero que caiu lá em Bélaros, mas nesse caso aqui provavelmente foi um acidente, né? Bom, ontem a gente falou sobre as pontes ali em Xonhar, que foram atingidas, né? Saiu aqui um vídeo agora do momento em que elas foram atingidas, aqui um vídeo em boa resolução aqui, do momento que as duas foram atingidas, tanto a principal quanto aquela antiga que tinha do lado. E aqui tem até a imagem do que parece ser mesmo um Storm Shadow, né? Aqui parecem ser dois, mas na verdade isso daqui é devido à compressão do vídeo, fica duplicada a imagem, né? Foi tão rápido o míssil que ficou desse jeito, né? Mas de qualquer forma, foram atingidas as duas pontes, e a gente sabe agora que também foi atingida a ponte ferroviária também. A gente não tem imagens disso, mas a ponte ferroviária foi atingida. E isso é importante por quê? Porque, olha só, vamos ver como é que é essa coisa aqui. Aqui, olha, aqui são as pontes de Chonhar que a gente falou ontem, né? Que foram destruídas, tanto a ponte nova quanto a antiga que tinha aqui. Só que, além dessas duas, bem aqui do lado, tem uma ferrovia. Olha só. Essa ferrovia aqui, ela tinha sido desativada por quê? Porque, lembra, em 2014, quando os russos invadiram a Crimea, né? Isso aqui virou fronteira entre Ucrânia e Crimea. Então, os ucranianos tiraram os trilhos aqui, coisa e tal, mas os russos tinham recolocado tudo, tinham tornado novamente operacional essa linha férrea que tem aqui bem do lado. E, com isso, conseguiriam abastecer a região ali de Melitopol, da Zaporizia, através do trem, né? Mas parece que também foi atingida essa pequena ponte que tem aqui na região, né? Ou seja, também a ponte ferroviária está fora de operação. Além dessas duas pontes aqui, tem também mais uma pontezinha aqui que você pode usar de carro, né? Mais uma ponte rodoviária que tem aqui nessa região. A gente falou isso, né? Aqui é tudo aterrado. Aí, aqui tem um pedacinho que é o encontro das coisas. Tem uma pequena ponte aqui, mas é uma estrada muito precária, né? Então, ou seja... E também você tem aqui do lado de Renichesck. Será que eles atingiram essas pontes aqui de Renichesck? Não sei, não faz muito sentido, né? Essas pontes aqui de Renichesck também poderiam ser usadas, mas como eu falei pra vocês, aqui, se você olhar isso daqui, isso aqui depois entra nessa restinga, né? E aqui não tem... A única alternativa é você ir a restinga inteira, né? Não tem nenhuma passagem, nenhuma ponte aqui com a parte principal da Crimeia, a não ser quando você chega aqui embaixo. E aqui em Camescoi, essa cidadezinha aqui, na restinga inteira, a coisa é uma estrada de areia, uma estrada... Não é nem estrada de chão, é uma estrada de areia. Então, realmente não daria pra usar isso pra grandes caminhões, coisas de carga, né? Dá pra passar um carro? Dá pra passar um carro aqui, mas é bom que tenha tração nas quatro rodas no final das contas. Então, essas pontes aqui em Renichesck não são importantes. Elas não conseguiriam ser usadas de qualquer forma. Mas teve também ataque aqui em Renichesck, hoje a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, né? Então, essa informação é importante. Também a ponte ferroviária foi atingida ontem e tudo indica que foram mesmo storm shadows que aconteceram ali, né? Bom, também teve uma explosão seguido de incêndio em Cursk. Então, Cursk é essa cidade aqui na Rússia, mais ao norte aqui. É uma base usada pelos russos. Hoje em dia é menos usada, porque ela foi muito usada durante... Quando os russos estavam avançando aqui no norte da Ucrânia. Hoje em dia ela não está sendo mais tão usada, mas ainda assim recebeu um presente dos ucranianos lá. Uma grande explosão. Vamos ouvir aqui. Ou seja, só dá para ouvir a explosão mesmo aqui, né? Mas teve incêndio também, tá? Depois daquela explosão teve um incêndio também em Cursk. Bom, isso daqui é uma base russa na cidade de Renichesck que foi atingida pelos ucranianos, né? Então, repara que não foi a ponte, como eu imaginei. Não faria sentido. Não é necessário atingir essa ponte aqui. Não faz diferença. Não pode ser usada para carga. Agora, a cidade de Renichesck é muito usada como base para os russos aqui. Justamente, como eu já expliquei inúmeras vezes, por ela ficar a distância segura para os raimars, né? Segura para os raimars, mas não para o Storm Shadow. Então, a gente tem aqui algumas imagens de uma base militar russa ali em Renichesck que está pegando fogo neste momento. Também temos informações de que uma base russa em Berdyansk também foi atingida e pegou fogo na cidade, no vilarejo de... Como é que é? Não, a explosão poderia ser ouvida no vilarejo de Urzuf. Mas, segundo isso, mas, segundo eu estou dizendo, teria sido feito, teria explodido um ponto de concentração de russos num resort chamado Troianda, que fica no vilarejo de Azov, na região de Berdyansk, né? Então, aqui, se você pegar Berdyansk, Azovski ou Azov, pode ser em qualquer um desses dois aqui, né? Tem um monte de lugarejo na Ucrânia chamado Azov, porque esse mar aqui, essa região toda aqui, é o Mar de Azov, e daí dá o nome a esses vilarejos todos, né? Além disso, teve a informação que quatro oficiais russos foram mortos em Mariupol pela resistência ucraniana, ou seja, a gente não está falando aqui de Storm Shadow e nada disso. Foram os partisãos lá, foram os membros da resistência ucraniana em Mariupol que conseguiram botar fogo numa casa privada ali no distrito de Primorsk. Então, é importante notar que não é a cidade de Primorsk aqui, tá? É o distrito de Primorsk em Mariupol. Eu não sei exato... Aqui, ó, Primorsk District. Essa região aqui, talvez seja esse caso aqui, eu não sei, onde foi justamente essa casa que foi incendiada pelos partisãos, né? Então, segundo a informação deles, é justamente nessa casa aqui, tem a imagem aqui do que aconteceu, né? E segundo dizem algumas pessoas aqui, houve explosão, ou seja, os partisãos colocaram explosivos para pegar os oficiais russos lá, ou então pode ser um Storm Shadow, né? Pode ser que o cara daqui esteja errado dizendo que foi partisão, né? Isso daqui está falando sobre uma explosão hoje cedo na região ali de Mariupol, provavelmente a mesma coisa, né? Uma mesma explosão e um incêndio aqui. Bom, então, sumarizando o que está acontecendo aqui, o Tendar deixa claro que não tem mais nenhuma dúvida que um dos objetivos primários da contra-ofensiva ucraniana está sendo dizimar as bases de suprimento russas e interseções que eles têm aqui, né? Se você olhar no mapa, todos os grandes alvos que têm acontecido agora são linhas de suprimento primário, e muitos deles se tornaram agora poeira, né? Então dá para ver realmente aqui no mapa que tem um monte de bases aqui e regiões que foram atingidas seguidamente aqui nessa contra-ofensiva. Muitas a gente tem imagem, outras a gente não tem imagem, mas que esse trabalho está acontecendo, certamente está, né? E por falar em contra-ofensiva, vamos ver como é que está a contra-ofensiva ucraniana. De novo, a gente não tem informação a partir dos ucranianos, mas a gente tem informação a partir dos russos, né? Então, esse blogger militar russo aqui, Operativa Z, né? Operação Z, ele está falando aqui que os soldados das Forças Armadas da Ucrânia em veículos armados da OTAN durante uma ofensiva conseguiram vazar as nossas trincheiras próximas de Robotnik, né? Ou seja, os ucranianos conseguiram um breakthrough próximo à Robotnik. A gente tem falado que essa região aqui, ela está bastante disputada já há bastante tempo. A Robotnik ainda está em controle dos russos, mas a área toda aqui já está como contestada, né? Já está como zona cinza. De qualquer forma, o local em que ele falou ali, a gente vai ver em seguida, é aqui, ó. É a oeste de Robotnik. Então, não é essa área aqui que ele está mencionando. Ele está mencionando alguma coisa que houve pra cá. Provavelmente isso daqui, ó. Segundo informações hoje, houve troca de tiros em Robotnik próximo de Xistopília, ou seja, a sudoeste de Robotnik. Repara, Robotnik está aqui, ó. Essa troca aconteceu aqui, bem na linha principal de defesa dos russos. Ou seja, pode ser que os ucranianos tenham avançado muita coisa mesmo aqui pra Robotnik. Lembra? Pros russos falarem que, ah não, eles conseguiram vazar a nossa linha de defesa, as nossas trincheiras, é porque a coisa foi muito séria. Senão, eles não falavam nada, né? Então, é possível que tenha havido um avanço muito grande aqui. A gente não tem ainda informações confirmadas pelos ucranianos, e não temos mais informações sobre isso, a não ser essa visão aqui em cor falsa de atividade nessa área, né? Ou seja, o que a gente está falando aqui de avanço bem aqui pra dentro, nessa região aqui, já deixando Rivini pra trás aqui. É isso tudo? A gente não sabe, né? Mas que está acontecendo alguma coisa ali na região, que eles estão avançando naquele sentido, eles estão, né? E também houve um pronunciamento do Estado-Maior das Forças Armadas Ucranianas, o Andriy Kovalev, que disse que as forças continuam a conduzir operações ofensivas na direção de Belitopol e Berdiansk, e na direção de Novo Danilivka, Robotnik e Mala Tomahaka, Novo Fedorivka, eles tiveram sucesso parcial, e estão sendo atingidos vários objetivos desse avanço, né? Então, ou seja, ele não falou muita coisa, né? O que ele falou foi que, olha só, conseguiram avançar um tanto aqui, e nesse momento eles estão segurando os ganhos, né? Isso é muito importante porque, evidentemente, no que os ucranianos avançam, os russos tentam retomar o que foi tomado. Então, é importante eles consolidarem a posição ali. Então, por isso também que ele não falou nada, nenhuma informação real aqui. E daí que eu falo sobre essa coisa aqui ser realmente uma coisa impressionante. Se for isso daqui tudo, é realmente algo bastante significativo, mas vamos aguardar a gente ter mais informações, né? Também tem informação aqui do Argonzo. Ah, aliás, o Argonzo, o pessoal estava suspeitando que ele tinha morrido naquele ataque de trincheira, mas não era o Argonzo, né? Ele já apareceu, já tem vídeo dele, coisa e tal. E aqui ele atualizou o blogger dele falando que, olha só, na região ali de Vélica Novosilka, as forças ucranianas conseguiram ter ganhos a oeste de Macarívica. Isso é extremamente importante porque o que tem a oeste de Macarívica? Vocês lembram, é a região mais alta, né? As colinas ficam a oeste de Macarívica. Então, e também em torno de Rivnopil. Ou seja, esse saliente russo que tem nessa região aqui está desaparecendo. Isso criou um saliente muito estreito para as forças russas ali no vilarejo. Ou seja, ele não está falando aqui abertamente, mas muito provavelmente os russos vão ter que sair de Rivnopil muito em breve, né? Vamos dar uma olhada aqui nesse mapa para esclarecer como é que é a situação. Então, aqui no mapa já mostra as colinas aqui a oeste de Macarívica como tomadas pelos ucranianos, mas aparentemente os ucranianos continuam brigando aqui, né? E Rivnopil está aqui, ainda tem essa conexão aqui com Staromaiorsky, que também ainda está na mão dos russos, né? Mas os ucranianos teriam avançado aqui nas colinas. Esse mapa de elevações aqui deixa bem claro o problema, que a Macarívica está aqui, Blahodatny e essas cidades já estão nas mãos dos ucranianos. Aqui ao sul, Staromaiorsky e Urojaini também estão na mão dos russos, mas estão sendo disputadas com os ucranianos, né? Agora repara como é que a oeste de Macarívica, você tem essa região aqui muito alta, e isso é um problema, porque isso torna a Macarívica fácil de sofrer contra-ataque. Os russos estão aqui em Rivnopil, que também fica no alto, mas pelo visto que ele está dizendo que os ucranianos conseguiram estabelecer posições aqui nessa região mais elevada, e isso indica que muito provavelmente os russos vão ter que sair rapidamente daqui, né? Muita gente olha para esse mapa aqui e acha estranho isso daqui, essa protuberância aqui com o Rivnopil, mas isso é a situação que está lá na linha de frente mesmo, tá? Rivnopil ainda está na mão dos russos, embora os ucranianos também estejam avançando lá. E veja, essa área aqui embaixo tem um rio aqui, ó, com um grande reservatório, que meio que isola essa área aqui, né? Então a única comunicação que Rivnopil tem é justamente com Staromaiorsky. Agora, com os ucranianos aqui na parte de cima, os russos vão ter que dar um jeito de abandonar Rivnopil, porque eles não têm como manter a cidade, não têm como abastecer pelo sul, e com os ucranianos avançando aqui, daqui a pouco eles fecham isso daqui e isolam os russos em Rivnopil. Seria lindo se acontecesse isso, mas certamente os russos vão tentar sair daqui antes. E a situação está tão ruim ali na região de Zaporizia que um blogger russo já começou a falar aqui que, poxa, para que a gente quer essa região de Resson, Zaporizia mesmo, né? Olha só, olha a tradução do que ele colocou aqui no Telegram, dele, né? O cara se chama Dmitriev. Enfim, ele falou aqui, olha só, qual é o valor que tem o território na margem esquerda do Dnipró, que é o território hoje temporariamente ocupado pelos russos, e daquela região que a gente chama de Zaporizia e Resson? Agricultura. Depois que o reservatório de irrigação secou, não vai servir para nada. Suprir água para a Crimeia, no canal do norte da Crimeia, também é a mesma coisa. A planta de Zaporizia está parada e tem alta probabilidade de uma catástrofe. O corredor de terra para a Crimeia está sob ataque. A linha de mar ali com portos turísticos e coisa e tal, não tem chance nenhuma disso servir para alguma coisa durante a guerra. Então, você veja, vamos ser honestos, para que a gente precisa de Zaporizia e Resson e coisa e tal, né? É isso aí, russo. Começa a pensar desse jeito. Para que vocês precisam disso? Para que precisa da Crimeia? Não precisa para nada, né? Pode abandonar tudo, volta lá para a Rússia e vai se divertir lá na Sibéria. Aqui, também uma informação do Barmut Dimon, que é um combatente ucraniano. ele disse que na região de Kupiansk os avanços russos pararam, os russos não estão conseguindo avançar mais. Vocês lembram, a gente falou isso, né? Que os russos começaram umas contra-ofensivas sem lógica nenhuma aqui na região de Kupiansk. Aqui em Slatov, Novo Selivka, coisa e tal. E também aqui na região de Criminar. Aqui em Criminar eles conseguiram avançar alguma coisa. Nos outros lugares eles não avançaram nada. Mas o curioso é que não tem nenhuma lógica. Eles não têm capacidade de fazer essa ofensiva aqui, né? Eles não conseguem avançar. A ideia, justamente, que eles começaram a fazer aqui era justamente para tentar distrair os ucranianos daqui porque a situação ficou crítica com a munição, com a destruição de Rykov, né? E o que ele está dizendo aqui, justamente, é que os avanços pararam. As reservas russas próximas de Berívica e Klischívica estão sendo afinadas pelos ucranianos. Ou seja, os ucranianos não estão avançando ali, mas eles estão dizimando os russos na região para um possível avanço mais adiante, né? E agora ele está dizendo uma informação aqui bastante curiosa. Olha só, as forças ucranianas ainda controlam o distrito onde tem o monumento do Mig, lá em Barmut. E isso é uma coisa que é uma novidade, porque até onde a gente sabia, os ucranianos tinham saído totalmente de Barmut, né? E o distrito onde tem o Mig, o Mig fica nessa pontinha aqui, ó. Ou seja, o que eles estão dizendo é que essa área aqui, né? Essa região aqui também está controlada pelos ucranianos. Eu não sei dizer, tá? Não sei qual é a situação. Mas a gente ouviu falar, realmente, alguns dias atrás, que os ucranianos tinham feito um grande avanço aqui e retomado partes aqui no sudoeste de Barmut. Eu até mostrei para vocês isso em vídeo. Já faz alguns dias já isso daí. Então, pode ser que tenham sido retomadas essas áreas aqui dentro da cidade de Barmut mesmo, né? Eu lembro que até no mesmo dia, o Prigogin, em um dos hunts dele, em um dos desabafos dele, ele falou que não, que se os ucranianos chegarem no Tetris, acabou. Os russos vão ter que sair de tudo, né? O Tetris é o que ele chama essa parte aqui de Barmut, né? Vamos aguardar mais informações antes de confirmar isso daqui, né? Bom, o Andriu Perpitoa, ele trouxe uma thread bem interessante aqui com um monte de atualizações no mapa que não são atualizações de ontem para hoje, tá? Mas que mostram o avanço ucraniano aí ao longo dos últimos dias, né? Então, ele mostra aqui, por exemplo, em Macarívica, o avanço ucraniano aqui, que na visão dele já teria cortado essa estrada aqui entre Rivnopil e Staromaiorsky, né? E ele coloca aqui, como ainda tendo o Rivnopil, o controle pelo sul aqui, mas o sul não pode, porque o sul tem essa... Aqui, tem um rio aqui, ó. O rio não dá para os russos abastecerem... Os russos que estão em Rivnopil não podem receber suprimentos a partir do sul. A única alternativa que eles têm é essa estradinha aqui, né? De qualquer forma, ele coloca aqui os avanços ucranianos e ele coloca também Urojane como ainda em poder dos russos, tá? Isso é uma situação que parece que é o que está na realidade. O Urojane ainda está na mão dos russos. Esteve na zona contestada durante um tempo, mas os russos recolocaram, retomaram a cidade de Urojane, né? Pelo menos por um tempo. Daqui a pouco a gente tira ele de lá de novo. Ou seja, o que ele está dizendo é que aquela área a oeste de Makarivika que os ucranianos retomaram, que o Argonzo está falando que os ucranianos retomaram, seria toda essa área aqui. E se for toda essa área aqui, se chegou a cortar essa estrada aqui, os russos estão realmente com problemas bastante sérios aqui nessa região. Ele fala também sobre o avanço ucraniano aqui a oeste de Novo Donetsk, que é na mesma região, né? Novo Donetsk está aqui. Aqui está como contestado, ele coloca como sendo russo. Aqui eu não sei. Eu acho que Novo Donetsk está contestado ainda, não está na mão dos russos. Mas essa área toda aqui, os ucranianos já estão dominando uma parte dela, né? E ele faz todo esse mapeamento com base em imagens de batalhas que estão acontecendo ali na região. Os ucranianos não falam nada, mas de vez em quando vazam umas informações, né? E aqui é a coisa mais curiosa que está acontecendo aqui nessa região, como a gente falou ali na região de Marinka. Olha só, isso aqui foi o avanço ucraniano no dia 22 de junho, ontem, né? Repara que eles avançaram nessa região aqui, isso daqui, próxima a Donetsk, está vendo essa estrada principal que tem aqui, né? Aparentemente, na verdade, é uma linha de ferro, uma linha férrea, né? Uma linha de trem. Os ucranianos estão avançando nela aqui. E lembra, essa linha vermelha aqui que é a fronteira de 2014, né? Os russos ocuparam essa região aqui ilegalmente em 2014. Essa aqui foi a linha do tratado de Minsk que congelou o conflito lá atrás. E se os ucranianos conseguirem avançar e furar essa linha aqui, vai ser a primeira vez nessa guerra que os ucranianos retomam algum território desde 2014, né? Então, é um ponto que vai ser curioso de ver acontecer. Eu estou ansioso para isso. Tem vários locais na linha de frente que a linha ainda é essa, né? Ou seja, a fronteira não avançou. Os russos não conseguiram avançar. Mas, em uma grande parte dessa linha, os russos conseguiram avançar pelo menos alguma coisa. Então, aqui pode ser que seja a primeira alteração, né? Aqui nesse mapa, está mostrando só parcialmente, mas se você for aqui no mapa do André Perpítua, eles já atingiram a linha que era a divisa lá, né? E lógico, não preciso explicar para vocês que essa linha aqui tem trincheiras extremamente elaboradas, né? Anos cavando trincheira, montando posições aqui. Então, é muito complicado. Como foi complicado para os russos avançar sobre essas trincheiras ucranianas, também seria complicado para os ucranianos avançarem nas trincheiras russas. Mas, talvez, com a preocupação da guerra em outros pontos, os russos possam até ter abandonado alguma coisa aqui, né? Enfim, os ucranianos estão avançando aqui nessa região, que é uma região que ninguém esperava. Isso também é uma coisa importante, por quê? Porque aquilo que eu falo para vocês, o ideal dessa contra-ofensiva seria que ela fosse feita num lugar que ninguém espera. Por isso que eu cheguei a comentar com vocês que a ideia de fazer a contra-ofensiva em Donetsk não era uma ideia totalmente absurda, justamente porque os russos não esperam uma contra-ofensiva aqui em Donetsk. Todo mundo espera a contra-ofensiva aqui, né? O que está acontecendo de fato a gente não sabe. Ele fala que próximo à Vidivika os russos avançaram alguma coisa, coisa pequena, mas avançaram, e os ucranianos avançaram a leste também, lá em Vidivika. Aqui ele está falando de Barmut, então Ivanivsky teve avanço ucraniano nessa região aqui, na direção de Klichivika, né? Mas isso aqui a gente já falou, inclusive, como eu disse, pode ser que os ucranianos tenham avançado ainda mais aqui nessa região de Barmut. Aqui no lado norte de Barmut, também os ucranianos aqui ameaçando Berivika e Radnyi, mas ele tem uma outra informação aqui que me parece ainda mais interessante aqui no norte, que é aqui na região de Veseli e Rosdolivika. Está vendo isso daqui? Essa área azul mais clara aqui foi tudo ganho ucraniano recente, não necessariamente ontem, mas recente. Se você olhar essa área aqui no mapa, aqui em Barmut, olha só, Veseli está aqui, Yakovlivika está aqui, Rosdolivika está aqui, ou seja, o que eles estão dizendo é que os ucranianos avançaram bastante para cá, e se os ucranianos tomarem Yakovlivika, eles vão criar um problema seríssimo para os russos aqui nessa região. Yakovlivika está aqui embaixo ainda, mas os ucranianos estão avançando por aqui, esse aqui é ganho recente ucraniano no norte de Barmut. Bom, também vale a pena falar sobre a situação aqui em Piat-Hatki, mas falar rapidamente porque a verdade é que não houve grande avanço aqui, continuam as lutas aqui, os russos tentando retomar Piat-Hatki, os ucranianos tentando tomar Jerebianchi, mas por hora nada mudou aqui, de novo vamos aguardar, porque isso aqui é muito importante que os ucranianos tomem Jerebianchi em breve. Bom, o Instituto para Estudo da Guerra ele fala sobre várias operações que aconteceram ontem, coisa e tal, mas a verdade é que não tem nenhuma grande novidade aqui, com exceção desse ponto aqui, que o Shoigu disse que vai criar um exército de reserva, todo um novo corpo do exército com 40 mil homens, se não me engano, aqui não está falando, mas ele falou em outro lugar. Segundo ele, os russos recrutaram 114 mil soldados, 52 mil voluntários e coisa e tal, e bom, o pessoal do Instituto para Estudo da Guerra acha que ele está mentindo, que ele não pode fazer isso não, ele criaria esse corpo do exército até o final de junho, dia 23 de junho, até o final de junho, não, ele está mentindo. Bom, outras informações que a gente tem e todas essas informações aqui, eu quero ressaltar para vocês que é indicativo de regime caindo, tá? A gente não sabe se o regime do Putin está caindo, mas que há uma sensação de fim da Alemanha nazista em algum ponto, isso tem. Aqui, o tenente-coronel das Forças Armadas Russas, o Dmitry Lizitsky, se suicidou no apartamento dele em Stavropol depois que a missão dele falhou no sul da Ucrânia, né? Parece que ele liderou aqueles assaltos de carne em 2022 na região de Vuledar, que mataram centenas de russos sem ganhar absolutamente nada ali na região de Vuledar, e ele ficou deprimido por isso, se suicidou agora, porque está percebendo que essa guerra está perdida, né? Se a guerra fosse ganha pelos russos, ele poderia dizer que foi um sacrifício honroso para sair do outro lado, por mais que tenha sacrificado um monte de soldados, né? Teve um objetivo maior e coisa e tal, mas como vão perder a guerra, a depressão bateu aqui, né? Também, um criador, o criador da bomba termonuclear russa também se suicidou, também. Foi encontrado morto no seu apartamento, segundo repórter, ele cometeu o suicídio, né? Grigory Kilishnikov, ele tinha 92 anos, deixou uma nota de suicídio em que ele pedia desculpas para a família e ele reclamava da situação de saúde dele e da perda da esposa dele, né? Então, pode ser que seja só isso daí. Então, pode ser que seja só isso daí. Ele se suicidou porque já estava com muita idade, com problemas de saúde, coisa e tal, mas não deixaram se haviam outras reclamações na nota de suicídio dele, né? E a coisa mais impressionante de todas é esse vídeo do Prigojin em que ele está falando algumas verdades sobre essa guerra russa, né? Isso aqui é no contexto da briga dele com o Shoigu, né? Então, ele está falando aqui, a Ucrânia, eu não vou tocar o que ele está falando porque é o Prigojin falando, vai falar em russo, você não vai entender, eu não entendo, ninguém entende. Mas, bom, enfim, é ele falando aqui, não vale a pena a gente tocar o vídeo todo, mas o que ele disse aqui é que a Ucrânia não bombardeou Donetsk por oito anos, mas apenas as posições dos russos, o que é óbvio, a gente sabe disso. As forças armadas ucranianas não iriam atacar a Rússia com coisas da OTAN. O ministro da defesa russo está enganando o público e o presidente. Então, repara que ele é muito cuidadoso de não culpar o Putin, dizer que foi o Shoigu que fez a besteira toda, a briga dele é com o Shoigu. Mas é óbvio para qualquer pessoa que a culpa é do Putin, foi o Putin que ordenou a guerra, o Shoigu não teria como fazer isso. Rússia queria colocar Medvedchuk como presidente da Ucrânia e dividir os ativos físicos do país. Ou seja, todo mundo sabia disso. Evidentemente que seria isso. O objetivo do Putin era trocar o regime em Kiev e colocar um presidente pró-Rússia lá. E o Medvedchuk foi o cara apontado para isso na época justamente porque é muito amigo do Putin. Se você for lá no nosso canal, no Visão Libertária, eu falei isso aqui no Acápsulo também, mas lá no Visão Libertária eu fiz esse vídeo aqui. A pressa de Putin ficou estampada na internet que ele queria ser o Nicolau, o Peter o Grande, mas acabou virando o Nicolau II. E eu conto justamente essa história de como o Putin queria, o que ele queria na guerra de três dias dele, que era justamente substituir o presidente da Ucrânia. Falei aqui também no vídeo que eu fiz nessa época sobre isso. Aqui um outro sumário feito pelo pessoal. Aqui dizendo novamente que a Ucrânia não bombardeou Donbass por oito anos, que só estavam trocando tiros com posições russas e Donbass foi roubado principalmente por empregados da administração do presidente. E é o que eu falo para vocês, isso é um ponto claro. A região de Donbass hoje em dia está falida completamente economicamente, então assim, realmente foi um grande roubo que aconteceu ali. A Ucrânia não tem intenção de atacar a Rússia com a OTAN e que o ministro da defesa está enganando o público. Ainda falou aqui, o Zelensky quando ele se tornou presidente estava pronto para fazer acordos. Tudo que seria necessário seria descerem do Monte Olimpos e ir lá e negociar com ele. Pois é. Eu não sei se teria tanta corda assim não, mas enfim. Aqui, outra que ele mandou aqui, ninguém destruiu 60 Leopardi. Isso é completo nonsense, não tem nenhuma lógica isso. Agora, o exército russo está em retirada na região de Zaporizia, Resson e retirada cheio de sangue, lavado em sangue. Aqui, Shoigu não tinha ovos suficientes, não tinha soldados suficientes. Nos primeiros dias da guerra, Shoigu matou mil soldados russos próximos de Rostomel, ele desabilitou a parte mais significativa, a parte mais pronta para combate do exército russo. A gente falou sobre isso também já várias vezes, que é justamente esse aeroplano dos russos realmente, era chegar aqui e tomar Rostomel e a partir de Rostomel, Rostomel é esse aeroporto aqui próximo a Kiev. Então, qual que era a ideia dos russos? A ideia dos russos era rapidamente tomar o aeroporto de Rostomel e daqui mandar um monte de avião cheio de soldado para daqui então tomar Kiev e forçar a queda do regime. O problema é que os ucranianos conseguiram resistir. Rostomel levou três dias para cair na mão dos russos e nessa altura os ucranianos conseguiram destruir as principais tropas russas porque como era o principal alvo russo, eles mandaram as tropas de elite mesmo, as principais tropas mais prontas lá do exército russo e elas foram todas dizimadas pelos ucranianos aqui só depois de três dias que eles conseguiram tomar Rostomel mas aí a situação já estava complicada. Aí veio o comboio aqui de cima que começou a ser destruído pelos ucranianos também e no final das contas falhou toda a abordagem russa. O Tendar faz uma outra apanhada aqui no outro sentido. O resto do monólogo do Prigojin que eu comentei antes é muito mais destrutivo para o regime russo ele confirmando que os russos queriam avançar sobre Kiev e isso falhou espetacularmente em março de 2022 queriam justamente trocar o regime. A invasão russa no norte foi um desastre épico de acordo com o Prigojin que custou a vida dos soldados dez vezes mais do que o necessário. Além disso ele confirma outra suspeita que Medvedchuk era o boneco de ventriloco lá era o fantoche esperado para ser colocado na presidência da Ucrânia. O Medvedchuk ele disputou as últimas eleições da Ucrânia ele é ucraniano ele disputou as últimas eleições da Ucrânia ficou em quinto lugar o Zelensky ganhou com 70% dos votos a última eleição da Ucrânia. Aliás, é muito curioso que o pessoal da Rússia adora mostrar mapas da eleição de 2010 para dizer que a Ucrânia é dividida porque a região mais ao sul votava em candidatos para a Rússia a região mais ao oeste votava em candidatos para o Ocidente mas os russos não mostram o mapa da eleição de 2019 que elegeu o Zelensky sabe por que eles não mostram? Porque todo mundo na Ucrânia votou no Zelensky todo mundo oeste leste norte sul todo mundo votou no Zelensky então aí não encaixa na narrativa deles então sempre que um russo mostrar para você esse mapa da Ucrânia com a divisão de russos do lado de cá e ucranianos do lado de cá nas eleições você pergunta para ele qual é o mapa da eleição de 2019 ele conclui aqui o Tendar falando que parece que tem realmente uma briga aberta dentro do regime entre o Prigojin e o Shoigu principalmente o Prigojin ele está desafiando abertamente oito anos da narrativa do Kremlin o Prigojin não apenas está desafiando oito anos da narrativa do Kremlin mas também chamando as duas maiores razões que o Putin deu para iniciar essa guerra que era que os ucranianos estariam bombardeando do povo do Donbass e que haveria uma ameaça de avanço da OTAN e coisa e tal estão dizendo que as duas coisas são bullshit são besteira ele não cita o Kremlin diretamente e vai atrás do Shoigu ou seja o que isso pode indicar eu já falei para vocês que o Prigojin é muito ligado ao Putin isso daqui pode ser a estratégia de saída do Putin culpar tudo no Shoigu botar o Shoigu como o grande culpado de tudo que aconteceu dessa invasão para a Ucrânia da derrota russa na Ucrânia o Shoigu é culpado de tudo e daí tentar salvar o Putin é uma possibilidade e com a máquina de propaganda que os russos tem na mão lá na Rússia é provável que o povo russo nem se importe com isso ele coloca aqui que ele está começando a dizer que as intenções do Prigojin seria de ganhar de tomar o lugar do Putin e coisa e tal mas de novo eu acho que não eu acho que a intenção dele é dar uma saída honrosa para o Putin o Putin joga a culpa toda da desgraça no Shoigu e pronto e a coisa acaba pode ser que seja esse aqui a estratégia de saída do pessoal né bom tivemos mais alguns alguns discursos notáveis ontem o Howard Buffett que é o filho do Warren Buffett fez uma conferência lá na conferência de Londres na reconstrução da Ucrânia falou que não que temos que dar mais armas para a Ucrânia que não sei o que lá que a gente não pode exigir que a Ucrânia lute de uma forma que nós próprios não lutaríamos enfim fez um discurso muito interessante lá né também teve os senadores Lindsey Graham e Blumenthal ou seja um republicano e um democrata introduziram uma resolução bipartidária no congresso americano declarando que o uso da Rússia de armas nucleares ou a destruição da usina nuclear de Zaporizia seria um ataque na OTAN e requerendo a convocação do artigo 5º da OTAN uma vez que um ataque na refinaria na usina de Zaporizia certamente afetaria países da Europa afetaria países da OTAN então qualquer coisa nesse sentido significa artigo 5º da OTAN bom infelizmente o Argonzo não morreu está ele dando uma entrevista aqui falando que o Argonzo vocês lembram há uns dias atrás teve um filme de uma trincheira russa sendo tomada por ucranianos em que eles mataram um monte de soldados russos e um deles se parecia fisicamente com o Argonzo cujo nome é Seimon Pegov mas não era ele ele está falando aqui justamente que os rumores da minha morte foram exagerados aquele negócio todo enfim ele está vivo agora mais um sinal de decadência da informação russa lá os russos na hora de planejar as atividades do dia de ontem acabaram cometendo um problema qual que é o problema que eles cometeram a televisão russa estava transmitindo ao vivo uma reunião do Putin com os conselhos de segurança em outro canal estavam transmitindo ao mesmo tempo o Putin colocando uma coroa de flores no túmulo do soldado desconhecido e coisa e tal o museu da vitória e coisa e tal a tumba do soldado desconhecido e o museu da vitória e coisa e tal porque 22 de junho foi a data que os alemães começaram a invasão da União Soviética então também eles fazem essas comemorações lá na verdade fazem o dia de lembrança dessa tragédia que foi a invasão nazista na Rússia e aí que eles se deram conta depois que tem um problema porque como é que o Putin está ao mesmo tempo participando da reunião com o conselho de segurança e ao mesmo tempo está depositando flores no túmulo do soldado desconhecido e aí várias pessoas falaram sobre isso esse comentarista russo aqui o Victor Alcknes ele falou que eu nunca acreditei nesse negócio do Putin em ter dublê ter dublê de corpo mas dado que ontem ele explica aqui que ontem no momento do security council do evento do security council ao mesmo tempo ele estava lá no dia da memória do túmulo do soldado desconhecido e coisa e tal ou seja como é que pode só pode se tem clones do Putin se tem ali o cara o dublê de corpo do Putin para fazer esse tipo de coisa não foi só ele não o Igor Strelkov também falou a mesma coisa pô peraí a gente tentando convencer o pessoal porque a imprensa lá na Rússia falou que os dois eventos estavam acontecendo ao mesmo tempo eles falaram não essa reunião aqui do do conselho de segurança está acontecendo ao vivo transmitiram ao vivo e ao vivo também isso daqui em outro canal então alguma coisa deu errado aí é lógico o mais provável é que essa reunião tenha sido gravada então ou então enfim ou foi clone mesmo o Putin está tão acostumado que acabou errando e usando o clone nas duas coisas o fato é que está todo mundo discutindo esse assunto lá na Rússia bom infelizmente temos que falar ai meu Deus do céu eu fico com tanta vergonha cara que vergonha que eu tenho das pessoas no Brasil terem votado neste cara o cara é um corrupto é um ladrão é um socialista e o pessoal foi e votou nesse sujeito eu não consigo entender isso e aí fica a vergonha que ele bota o Brasil lá fora ele foi convidado para a cúpula sobre a Ucrânia que lógico não inclui a Ucrânia a Ucrânia não participa da cúpula sobre a Ucrânia a cúpula sobre a Ucrânia é um monte de país baba-ovo da Rússia querendo dizer de paz e não sei o que lá e aí vai certamente o Papa está envolvido nisso daqui aquele Papa comunista peço desculpa aos católicos não é desrespeito mas eu não gosto do Papa desculpa não gosto é um comunista um argentino comunista e aí aqui o Lula estava na cúpula da paz da Ucrânia que cúpula sobre a Ucrânia a Ucrânia não participa disso então não é cúpula de nada não tem legitimidade nenhuma aí ele fala aqui olha só é preciso ter gente discutindo a paz é preciso parar de atirar é só os russos saírem da Ucrânia que para tudo é só os russos saírem do território da Ucrânia e acabou a guerra qual a dificuldade de entender isso não é a Ucrânia que está guerreando a Ucrânia está se defendendo quem está atacando são os russos aqui olha o Lula um acordo de paz não pode ser uma rendição ele não quer que seja isso do russo sair da Ucrânia não os dois precisam ganhar alguma coisa senão não é acordo que história é essa Lula então o cara invade a sua casa você vai dividir a casa com ele vai falar não então você fica aí com a sala que eu fico com um quarto para a gente dividir aqui não porcaria nenhuma o cara invadiu a sua casa você quer que ele saia da sua casa imediatamente não tem outra alternativa nisso daí enfim mais uma papagaiada do Lula aqui absurda ainda criticou os bilhões gastos com a guerra é de novo a culpa é da Rússia se a Rússia tirar os soldados dela da Ucrânia acabou a guerra não tem mais guerra nenhuma pronto e aí ele pode ir lá botar a culpa no Shoigu e acabar encerrar esse assunto mas é o que eu falo para vocês os russos estão desesperados eles estão em clima de fim de regime eles sabem que a situação na contra-ofensiva lá em Zaporiz está crítica para os russos eles estão conseguindo segurar os ucranianos ali um pouquinho mas eles sabem que isso não vai durar muito tempo enfim aí fica os fantoches do Putin querendo dizer para não vou falar de paz e não sei o que lá paz do caralho aqui essa figurinha aqui mostra muito bem o que acontece vocês sabem o tubarão virou uma figura popular lá na Ucrânia porque um turista russo acabou morrendo lá no Egito comido por um tubarão mas aqui eu vou tentar traduzir aqui um cara está sendo devorado pelo tubarão e aí chega um outro rapaz espera aí eu vou te salvar meu amigo por favor faça isso rápido ele está querendo me comer aqui ah desculpa eu não posso por que não eu estou com medo de intensificar o conflito entre vocês dois poxa que diabos pelo menos me dê uma arma para eu me defender sozinho porque é o que está acontecendo em última análise a Ucrânia tinha garantias da OTAN dos Estados Unidos da Europa como um todo de que em caso de invasão da Rússia que a Europa entraria na guerra para proteger a Ucrânia na última hora ninguém entrou na guerra aí ele falou pelo menos me dá as armas aí de fato a OTAN os Estados Unidos estão dando as armas para a Ucrânia lutar nessa guerra essa garantia que eu estou falando é a do memorando de Budapeste para quem não lembra em 94 a Ucrânia abriu mão de todas as suas armas nucleares em troca de um documento o memorando de Budapeste em que a Europa a Rússia e os Estados Unidos se comprometiam a garantir a segurança da Ucrânia contra qualquer invasão estrangeira em tese no que a Rússia invadiu em 2014 os Estados Unidos e a Europa deveriam ajudar a Ucrânia a expulsar a Rússia naquela época já pelo menos me dê uma arma para eu me defender aqui aí não aí chega outra mulher aqui para dar o pitaco dela não pode isso vai apenas prolongar o conflito não pode dar arma para o ucraniano vai prolongar o conflito caramba o cara foi invadido as crianças ucranianas estão sendo mortas exportadas para a Rússia abusadas de todo tipo temos que nos preocupar em não prolongar o conflito aceite de uma vez que você vai morrer e coisa e tal acho que é isso que estou querendo dizer aí chega aqui o Lula esse espaço palho aqui é o Lula pelo interesse da paz as duas partes devem entrar com negociações mas que negociação o país está me invadindo quer negociar o que aí pronto aí discutem mais alguma coisa aí chega o Papa lógico vocês dois tem que procurar paz que diabo é um país invadindo o outro que diabo de procurar paz procurar paz é rápido todo mundo acha só o Russo sair da fronteira ucraniana e acabou pronto já tem paz ali não tem outra alternativa porque vocês não se abraçam e tentam fazer as pazes e coisa e tal o Papa falando pois é bem isso mesmo por favor alguém me salve não sei o que lá aí o cara da gravatinha fala lá que não olha só a única opção que eu posso te dar é um plano de paz aí tá ok beleza eu vou assinar o plano de paz aí ele vai lá assina o plano aí o pessoal fala que bom o acordo de paz diz que você deve deixar parar de resistir e sacrificar todos os seus membros para finalmente colocar um fim nesse conflito né aí pô que diabo plano de paz a paz é esse que eu tenho que sacrificar meus membros todos para isso eu vou acabar morrendo né enfim essa é a mais perfeita representação desse pessoal idiota que fica falando ah não temos que buscar a paz cara a paz é essa a paz é os russos saindo da Ucrânia ponto final não tem o que dizer né e bom pessoal já tô atrasado com o vídeo de hoje mas não esqueçam de que se você ainda não ajudou a nossa vaquinha por favor o link tá na descrição desse vídeo a vaquinha vai até o final de junho tá no último dia de junho eu vou desligar isso daqui vou fazer acertar as contas já mandei a maior parte da grana lá pro Alex vou mandar o restinho que sobrar então você tem essa oportunidade aí de ajudar a gente de mostrar que os brasileiros estão do lado correto desse troço aqui essa papagaiada de plano de paz do Lula isso daqui é só da cabeça do Lula e dos socialistas amigo deles mesmo obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99 clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela e aí